Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o quinto da websérie sobre cabelos masculinos. Eu tô curtindo demais essa websérie, ela tá acabando, só falta mais um vídeo pra terminar, mas eu tô curtindo demais. E aí eu vou deixar o link aqui de todos os outros vídeos, na descrição do vídeo eu vou deixar o link da playlist. E aí se você perdeu algum, vá lá dar uma olhada que tu vai se amarrar. E no vídeo de hoje eu vou dar 3 dicas pra você cuidar do seu cabelo em casa. E aí tem vários caras que não conseguem entender por que o cabelo não fica legal. Tipo, pô, eu vou lá no barbeiro, corto e tal, invisto lá, mas meu cabelo não fica legal. E aí ele parte pra investir em gel, fixador, cera. E aí, rapaz, quando chega no assunto de cera, é cera em spray, tem cera líquida, tem cera em pó, tem cera em pasta, tem cera com efeito mate, tem cera com efeito molhado, enfim, tem várias coisas. E aí eles começam pelo final, e aí não entendem. Tipo, cara, tô usando isso tudo, mas o cabelo não tá ficando legal, ele fica esquisito, ele não tá com caimento maneiro. Galera, o primordial é começar pelo começo. Então se você não tem um bom tratamento, uma boa limpeza do seu cabelo, não adianta você querer investir no final porque o início não tá legal, beleza? Então o cuidado do cabelo começa no shampoo. E aí não adianta você usar o shampoo, de repente, da sua mãe, da sua irmã, da sua esposa, da sua namorada, enfim, do seu pai, de alguém que tá aí na sua casa, você tá usando o shampoo ali da pessoa e pode ser que não seja o que o seu cabelo tá precisando. Porque o nosso cabelo, ele precisa de três coisas. Ou, quer dizer, ele pode estar precisando de três coisas. Hidratação, nutrição ou restauração. E pra cada uma dessas coisas, cada um desses itens, existe a linha de shampoo que é pra hidratação, a linha de shampoo e condicionador, né, que é pra nutrição e a linha que é pra restauração. Então, se você tá usando de alguém ali da sua casa, pode ser que seja uma linha, sei lá, de hidratação e o seu cabelo tá precisando de uma reconstrução. E aí não vai dar um efeito legal, beleza? Então, primeiro ponto é você entender isso, que você precisa usar uma linha de shampoo que seja de acordo com o que você tá precisando. E no vídeo de hoje, eu vou falar sobre como você cuidar do seu cabelo em casa pra fazer uma restauração intensiva. E aí, tá, Thiago, você falou que precisa de três coisas, você vai falar de restauração. Como que eu vou saber se o meu cabelo precisa de restauração e não de hidratação? Isso aí é um papo que a gente vai ter em outro vídeo. Mas, o que eu quero que você entenda é o seguinte, a restauração é interessante que você faça no seu cabelo de 15 em 15 dias. Então, todo mundo precisa de fazer uma restauração capilar, porque todo mundo sai no sol, todo mundo tá na poluição, todo mundo lava cabelo com água que é tratada com cloro. Então, de 15 em 15 dias, você vai precisar fazer esse tratamento de reconstrução. Então, por isso eu vou começar por ele, beleza? É importante ficar bem claro que esse tratamento não pode ser feito diariamente, porque, tipo, ah, vou reconstruir meu cabelo todo dia que ele vai ficar bonzão. Não, não vai. Porque o que acontece? O nosso corpo tem um efeito rebote. Então, gente, nada demais, nada em excesso faz bem. Então, você fazer um tratamento de reconstrução, que é um tratamento forte ali no seu cabelo, se você fizer isso todos os dias, cara, o seu cabelo vai começar a ficar, sabe, com uma textura mais rígida, vai ficar opaco, não vai ficar legal. Então, a parada é que você tem que fazer de 15 em 15 dias. E esse tratamento de restauração, gente, não é pra alisar o cabelo, não tem nada a ver com isso, tá? Ele é pra restaurar mesmo, independente se o seu cabelo é enrolado, se o seu cabelo é liso, se o seu cabelo é crespo, se o seu cabelo é ondulado, ele é... Enfim, independente do estilo do seu cabelo, esse tipo de restauração é sempre bem-vinda. E o primeiro passo é você escolher uma linha que seja de reconstrução capilar, que seja de qualidade. Eu escolhi essa daqui, que é da Baltiú, que é a linha Mais Fios, e nela vem um shampoo reconstrutor, que é a limpeza reconstrutiva, vem também uma máscara, que é de tratamento reconstrutor, e vem também um leave-in, que esse leave-in, ele é... desfrizante, que é pra não deixar frizz no cabelo, e ele também é termoprotetor. Mas relaxa, que eu vou explicar um por um como é que você vai usar isso daqui. Então, bora começar pelo começo, que é lavando o cabelo. Então, com o shampoo, você vai lavar o seu cabelo. E lavar o cabelo não é esfregar aleatoriamente a cabeça, o cabelo, ou com a unha, não é assim. Pra lavar o cabelo, você vai usar as pontas dos seus dedos, e aí você vai massagear o seu couro cabeludo. Porque, né, eu já falei que o couro cabeludo é onde tem ali, onde fica a oleosidade, então, limpando o seu couro cabeludo, você vai acabar, consequentemente, limpando o restante do seu cabelo, beleza? Então, você vai lá, vai massageando o seu couro cabeludo ali. Se você tiver o cabelo curto, automaticamente o seu cabelo você já tá lavando ali junto. Se você tiver o cabelo comprido, e aí você vai trazendo pro comprimento e pras pontas do cabelo ali, a espuma que for fazendo no seu couro cabeludo. E aí, se você passar o shampoo uma vez, se você sentir que o seu cabelo ainda não tá limpo, se o shampoo que você tá usando é um estilo de shampoo que faz espuma, e aí você usou a primeira vez e não fez espuma, você usa mais uma vez, que aí vai dar uma limpada, sabe? De verdade. Por que eu falei de fazer espuma? Porque tem shampoo que ele não faz espuma mesmo, então não adianta você ficar lavando lá várias vezes, porque ele não vai fazer espuma, beleza? Mas o que é bom você frisar aqui é que você, pra você lavar o seu cabelo, são com as pontas dos dedos, e aí você vai massagear o seu couro cabeludo. Nada de ir com a unha ou aleatoriamente lá esfregando o cabelo. Próximo passo, depois que você tirou o shampoo, é você passar a máscara no seu cabelo. E a máscara a gente passa no comprimento e nas pontas. E aí você pode chegar, ah, Thiago, mas meu cabelo é muito curto e tal. Inclusive, teve um de vocês, na sugestão que eu pedi lá na foto que eu postei no Instagram, eu falei, cara, que tipo de conteúdo vocês querem ver sobre cabelos masculinos e tal? E aí eu recebi um desses comentários, tipo, ah, como é que passa o condicionador, ou máscara no caso, nas pontas do cabelo, igual tá dizendo no rótulo se o cabelo é curto. Então se liga que agora você vai ver como que faz isso. Se o seu cabelo estiver curto, você vai passar a máscara na mão, você vai espalhar, e aí você só vai passando a mão por cima do cabelo, tá vendo? Você não vai esfregar no couro cabeludo, você só vai passar aí na parte de cima, assim, tá vendo? Você vai passando, passa pra lá, passa pra cá. E aí é isso, o lance é você não esfregar e não passar no seu couro cabeludo. Porque condicionador e máscara no couro cabeludo não é uma combinação legal, vai puxar mais ainda a oleosidade da sua cabeça, então não vai ficar legal, sua raiz vai ficar oleosa. Então, sabe aquele cabelo que a raiz fica bem oleosa? É isso que acontece quando passa o condicionador na raiz. Então, condicionador, máscara, leave-in, nada disso se passa na raiz, beleza? É no comprimento e nas pontas. E se você tem cabelo curto, agora você já sabe como você vai passar o condicionador aí nas pontas. Se você era do tipo que não usava condicionador porque você não sabia como usar, ou você usava passando no couro cabeludo, sabe? Me diz aqui nos comentários que eu quero saber se você aprendeu agora nesse vídeo aqui como que você passa condicionador e máscara só nas pontas do cabelo. Deixa aqui nos comentários também, agora eu aprendi, pra eu saber aí quem que eu tô ajudando, beleza? E galera, mesmo que seu cabelo seja curto, vai por mim. Usa condicionador, usa máscara, porque ele continua sendo cabelo. E tem uma diferença muito grande, cabelo curto estilo lixa e cabelo curto macio e tal, que você passa a mão ali, né? Aquela coisa, sabe? Tem uma diferença nisso daí. Vai por mim, sua namorada, sua esposa, elas vão me agradecer e te agradecer por você cuidar do seu cabelo aí melhor. E agora, pra finalizar, o último passo é você usar esse leave-in, que ele é desfrizante. O que que quer dizer isso? É que não tem como... O cabelo, às vezes, ele seca ao natural e aí ele fica, sabe, com os arrepiadinhos, cabelo, sabe, meio fora do lugar ali, uns arrepiados, meio estranhos. Então, esse leave-in aqui, ele vai ajudar o seu cabelo não ficar com esse freeze. E é muito fácil. Você dá duas espirradas, espalha ali no cabelo, evita esfregar na raiz, espalha mais ali no comprimento, nas pontas, que, cara, vai dar uma diferença muito grande. E se você curte finalizar aí o cabelo com secador e tal, cara, esse leave-in aqui, ele é termoprotetor. Eu já falei num vídeo aqui no canal, vou deixar aqui, foi o primeiro vídeo dessa websérie. Falei sobre essa questão aí de você usar um termoprotetor quando você for usar um shampoo, um secador e tal, que isso vai ajudar ali na hidratação, enfim, no aspecto do seu cabelo. E esse leave-in aqui, que é termoprotetor, vai te dar uma moral nisso daí. Então, não... Galera, não existe isso de usar secador sem termoprotetor, beleza? Isso aí é básico. É tipo usar shampoo e condicionador, é você secar o cabelo sem termoprotetor. Isso aí vai detonar o teu cabelo. Beleza? Todos esses produtos que eu mostrei aqui dessa linha de restauração intensiva da About You, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. A About You é apoiadora dessa série de vídeos de cabelos masculinos aqui no canal. Então, se tu curtiu essa série de vídeos, curte os vídeos aqui no canal, vai lá, dá uma olhada lá nos produtos da About You, porque, além de serem de boa qualidade, eles estão investindo aqui no canal, então, isso me ajuda a continuar criando conteúdo pra vocês, beleza? Então, se você não conhecia os produtos da About You, vai lá dar uma olhada. E é isso aí, a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!